Eu tenho que ver o porto, mãe. Mãe, oi. Mãe, oi, sou eu. Ai, que açúria. Eu estou aqui na frente do São Paulo. Qual é o apartamento? Mãe, que legal. Dois Miguel. Olha ali. Ai, que horror. Meu Deus, que horror. Papai. Ai, que horror, Gustavo. Só tu, mãe. Papai. Papai. Olha ali. Papai. Dois Miguelzinhos para o caninho. Papai. Ai, só tu mesmo, Gustavo. Que horror, Gustavo. Que horror, Gustavo, chato. O meu já... Dois Miguelzinhos para o caninho. Olha ali. Onde é isso, papai? Ó, meu rosto está igual, ó. Tá indo de um lado... Esse é de um lado e do outro. Do mesmo lado, Rosa. É. A simetria, é. Ó. Eu que estou fazendo aqui, metade, ó. Poxa. Ó. 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 Tá vendo? Tá vendo que é a perfeição de Deus, ó? Ó. É. Então, eu achei... Ó. 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 E aí Seu povo brasileiro, não quero um palhaço Manda a mão Para, Miguel, não estou tirando o carro do meu Ah Olha eu Eu sinto Ali, Miguel se enrolou junto Ali Ali Olha a água Que louca Olha a água Olha a água Olha a água Olha a água Olha eu Olha eu Falta a luz É O que você está fazendo? Não, não faz isso comigo não, tantão, velho Para, Gustavo chato O mamãe O mamãe O mamãe Olha o mamãe Desliga isso aí, Gustavo Olha como eu estou aqui, eu estou de pijama Para Então desliga isso Não, não Quer dizer, olha para vocês aí, não para mim Eu estou de pijama Ai, que bonitinho Ai Para, Gustavo Tira Olha o Miguel Que quase caiu Tira Foi tu que fez errado Tá, mas então tira Eu estou tirando o negócio Não, babaca Eu estou de pijama É só a Betty Boop que eu estou filmando aqui Não Tira, Miguel Só o rostinho Só a Betty Boop Tira, Gustavo chato Olha Olha Ah 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 Mamãe não, pai Ah 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 Que amor Eu Até assim ele fica bonitinho, né Ah 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 Mamãe Ah Mamãe Ah Mamãe Ah Não é escuro Ah Mamãe Ah Mamãe Olha Olha A cabezinha que amou Meu Deus Ah 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 Você não vai ficar calmo? Veja Tira Vem pra ele Vem pra ele Ah Ah Gustavo O que é isso? Olha eu Que legal Grita melhor Grita melhor Não grita Eu não vou tirar Não O bobo é quieto E olha 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 Legal para filho vai mamãe e papai dá tchau 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 Dá tchau Quer beber Meu boto Quer beber meu boto Tchau